Olá galera, o vídeo de hoje mostrando aqui um ninho de galo de campina aqui ó, vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês na verdade o Ilhau é o filhote de galo de campina já, vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês deixa eu puxar aqui no zoom, deixa eu focar, tá vendo galera? ele lá ó, se mexendo lá ó galera, tá voando aí, tá galera, os pais fez o ninho aqui de novo, quer ver ó os pais fez o ninho aqui de novo, deixa eu ver se eu tento, consigo mostrar aqui pra vocês aqui é os porcos da gente aqui, vamos conseguir ver se eu consigo, olha lá ele lá galera ó olha o ninho lá, vamos puxar pra cá que é pra ver se nós consegue, não vai dar pra ver galera vou dar lá galera, tá vendo? olha os pais ali deles ali ó, olha como tá ali o galo de campina ali ó tá então pronto galera, eu vou ir fazendo um vídeo aqui pra mostrar pra vocês aqui, beleza? aqui ó, vamos ver se eu não acho o ninho aqui, tem uns galinho aqui debaixo descansando tá vendo galera, tô descansando aqui, e vamos lá vamos ver se nós conseguimos fazer um vídeo aqui, outros ninho aqui galera aqui agora, aqui ó, aqui ó, é uma garrincha tá vendo galera? já é como tem isso aqui, é uma garrincha aqui tem um lindo loot de um cruchico aqui ó galera não sei se dá pra vocês ver com dois ovinhos, tá vendo? é isso aí galera, o vídeo de hoje é isso aí, quem gostou do vídeo, compartilhe E deixe nos comentários abaixo Do que vocês acharam Beleza E é assim galera Quando chove É muitos passarinhos andando aqui O canaro cantando da terra Carrancha com seus filhotes E é isso galera Quem gostou desse vídeo Compartilhe E deixe nos comentários Olha galera Vamos passarinho aqui Vamos ver se tem um Aqui galera Achei Achei um ninho aqui Tá vendo galera Deixa eu tentar Focar aqui Os três Três ovinhos É isso aí galera O vídeo de hoje é esse Aqui é do lado fundo da minha casa Aqui galera Acha esse ninho aqui E vamos lá Tentar Tentar fazer uma Live Vamos mostrando eles Chocando os ninho Beleza galera É isso aí galera É isso aí Mostrando isso pra vocês E quem gostou do vídeo Compartilhe Comente Deixe seu joinha Que é muito bom Pra fortalecer o No kawai No kawai Tem um kawai Um kawai Um kawai No Baixo aí Se vocês quiserem dar uma seguida lá também É só ir lá Beleza Mas o principal É o meu youtube Agora Que eu vou começar a fazer uns vídeos Aqui pra vocês E é isso galera O vídeo de hoje é esse aí Se vocês gostou Não se esqueçam De deixar nos comentários E Seus Seus joinha Beleza Valeu galera Ó Franguinha de rolinho ali galera Ó Vou mostrar Tudo de perto aqui Tudo de perto aqui Viu galera Tá vendo Mansinha Se tiver Três metros De 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 Debaixo De aí ó Olha ela aí Tá vendo Mansinha 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 Então é isso aí galera Valeu Compartilhe esse vídeo E Deixe seu joinha Pra fortalecer o canal Beleza Mostrando o dia a dia aqui do sertão Então Valeu galera Finalizar com essa Coisa linda aqui Do Ó Franguinha de rolinha E só sossego Valeu galera